O Humberto tem uma história muito boa em Pernambuco. Ele foi um senador, ele foi o início da data de Lula e fez muito Pernambuco na saúde. E ele vai fazer muito mais pelo Senado e por Pernambuco. E aí a história que o Humberto, o que eu tenho com o Humberto, ele fez muitas, muitas, muitas questões da saúde. O Pernambuco criou os lunes, investiu na saúde aqui em Pernambuco. Mas agora, como senador, ele vai fazer muito mais pelo Pernambuco.